Música O princípio é o teu garante de desenvolvimento no raciocínio da povo, o Banco da Oposição e o Parlamento Nacional apoia o programa nono governo. Membro do Banco da Oposição e o Parlamento Nacional, António Nubianco, até tem, também o programa nono governo quase que o programa oitavo governo, o Fretilin foi o apoio do programa nono governo, mas que precisa completar os dados de balão, e o que foi o teu garante de desenvolvimento no raciocínio da povo, que é o princípio construtivo, educativo e civilizado, que não é o que foi o teu garante de desenvolvimento no raciocínio da geração. O programa, a discussão, a gente precisa, mas a gente tem que ter o balão que falta. A gente acompanha, né? Dados se deu completo, o sinfoto, pronto. Não é problema, né? Se tem ralo dia que leva oinho, tem que ter que ter que preparar, a gente completa dados, também os dados de desenvolvimento no raciocínio da gente. Também não é uma contribuição, mas aprecia, mas dados, os balos e dá o completo, cada setor, atum, governo, bela, haló, completo, ser, né? Para todo o tempo, quando tinha, tinha, apresentou orçamento, rodado, ser, né? E dá uma quinta, bela, haló, para o povo, não é? E a parte, não é? Contribuição, é apreciação do programa, né? Significa que elas concordam que, não é? E dá-lhe, 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 completo, né? Manfona. Também, né? E é muito, né? Mas, primeiro, ministro de, pronto, e também, a dia fala, lhe dá-lhe, 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 o governo, o ministério, é, beleza, o completo, tá bom, hein? Também, tá, tu desenvolve, e, tinerai, né? E, tinerai, né? E, tinerai, né? E, tinerai, a opinião, barbara, que, tinerai, né? Então, mas, né? A mídia, tinerai, 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 regras orienta, e, tinerai, apresento orçamento. Então, orçamento, né? E, todo tempo, de, liu, e, tinerai, fiscaliza, exerce, se, na fiscaliza, obra semelhada, aqui, que, bot, né? Tui regras, calai, então, se tu regras, ok? Lá, tu regras. Então, competência, de, con, fiscalização, né? Lá, lá, con. Além de, né? Antônio Verdeal, um da representante partido Kunturha Teten, foi apoio do programa nono governo partido Kunturha Carac, a redesenvolvimento sustentável e defende, de toda parte, relaciona a apreciação do programa, né? Importante, liu, a cara, povo nascente, dunha, desenvolvimento, o seu poder Estado para interesse nacional. E, para todo, bem, cada conto, nós respeitamos, Teptebes, o instrumento político CNRT no Partido Democrático, na Behamutu, ou de forma, nono governo constitucional. Agora, agora, a Ita Liga Bá, programa do governo, do NB, do Parlamento Nacional, no Parlamento Nacional, halou a apreciação. E, né? Partido Kunturha Teten, Teta Teta, Teta, Partido Kunturha, a cara, carrega, é desenvolvimento, e da NB, sustentável. Mesmo que, e a Tina, em Lima Bacotu, o Anhíra, Partido Kunturha, rola parte, a governação, oitavo governo constitucional, e a deputada do Sira, e o Parlamento Nacional, sempre, sempre, defende, e a Fua, em Dekatak, Partido Kunturha, a cara, rola parte, é o processo, desenvolvimento, Estado, de direito democrático. E, né? A Teta Teta, mesmo que, agora, a partir do Kunturha, a rola parte, mas, B, a Teta Teta, a Teta, a Teta, servindo, lá, precisa, tem que, vai, a órgão executivo, mas, servir, mas, B, e órgão legislativo, não, mas, e, servir, outro. E, a Loron Ranulo, fulano julho, o Parlamento Nacional, for voto, unha minidade, para o programa, no governo, Nebiato implementa, durante o mandato Tinan Lima, do Irmãe. Composto-se a área importante, Nen Makhanesan, reafirma Estado, direito democrático, desenvolve capital social, desenvolve infraestrutura, desenvolve economia, consolida a governação, promove boa governação, no combate à corrupção.